Ajuda! 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 Ajuda Ele vai dar uma bomba no palácio, ele vai dar uma bomba no palácio Toda vez que eu cheguei em casa, vai dançar na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa, vai dançar na minha cama E aí direto o que eu vou fazer? É isso A gente não sabe, vai ter que aprender Poder de aliviar e fugir na cabeça de ele Toda vez que eu cheguei em casa, vai dançar na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa, vai dançar na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa, vai dançar na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa, vai dançar na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa, vai dançar na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa, vai dançar na minha cama Não sabe, não sabe, mas tem que aprender Morreira de puro, cabeça de ele Toda vez ele tá acabado a dancinha na minha cama Toda vez ele tá acabado a dancinha na minha cama Que isso eu encontrei num forrê de pôze Seronga na minha cama Toda vez ele tá acabado a dancinha na minha cama E isso aí, que o Avaげk vai fazer? Quem não for enrança vai acumular, e ele não for enrança muda de uma vaca dela, e ele não for na tampa 같아, E isso aí que o Avaげk vai ser um tipo. E aí que o Ava bendinga é uma pazánisa muda muito bem na minha esposa, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL